Boa tarde, o ensinamento está bom, a gente está tentando entrosar o mais rápido possível para que já no domingo a gente já esteja pronto, todo mundo para atuar. O que o torcedor pode esperar da estreia que é contra um time de São Paulo? Pode esperar raça, determinação, que se Deus quiser já começar com o pé direito. Pituca, o Márcio tem trabalhado você no meio campo, o Tizen vem aqui, você tem a obrigação de marcar, mas também tem a liberdade de atacar quando o Botafogo estiver com a posse de bola. Essa função que você gosta de jogar, você se sente mais à vontade assim do que sendo um volante ou tendo meias com a responsabilidade só de criar? Como é que você está vendo o seu posicionamento nesse esquema tático que o Márcio está montando para a estreia? Olha, desde quando eu cheguei aqui no Botafogo, sempre falei que a minha posição era segundo volante, igual o Márcio está me colocando, que é vindo de trás, ali é onde eu me sinto bem, onde eu sei que eu posso ajudar mais o Botafogo. E você espera manter o mesmo desempenho no Campeonato Paulista? Porque você terminou como sendo um dos artilheiros do Botafogo com três gols, né? Você teve esse rótulo de artilheiro do Campeonato sendo o segundo volante. Você acha que vai ser possível repetir isso numa Série C de Campeonato Brasileiro? Com certeza, estou trabalhando para isso, trabalhando principalmente para que na Série C não seja diferente do Paulista. E estreia, né? Você chegou aqui, vai fazer um ano já, você estava antes de vir aqui na Matonense, que na época tinha sido rebaixada para a Série A3 e viveu uma nova fase aqui no Botafogo. Acesso, título, com uma experiência negativa, mas que no final acabou dando certo com o Botafogo. E agora para a Série C, como é que você está, toda essa bagagem que você já tem no Botafogo para esse início de competição? Eu peguei uma experiência nova, né? Quando eu cheguei aqui, tinha caído com a Matonense. Cheguei, o Veiga deu a oportunidade para mim. Fomos campeões. Pelo meu primeiro Paulista a fazer três gols, não esperava, mas graças a Deus consegui. Agora espero na Série C ser totalmente diferente para que possamos conseguir esse acesso. Pituco, a gente percebe que você não é muito chegado a falar, né? Você responde tudo rápido, suas respostas são as mais curtas, acho que de todos os jogadores do Botafogo. Mas você já está falando bem melhor com relação àquele momento que você começou a dar entrevista, tal que você era muito tímido. Ainda é um bicho de sete cabeças para você, da entrevista ou não? Você está falando bem mais solto, mas ainda fala tudo muito rápido, parece que você quer se livrar logo. Conta essa história para a gente. É, eu tinha um pouco de medo, né? Enseio de ficar falando. Mesmo lá fora, eu também não gosto de ficar falando muito, mas agora estou me soltando mais e tentando responder o mais rápido possível para não dar uma gaguejada. Mas como é que você está soltando? Os companheiros lá falam, te pressionam para não quebrar? Porque lá dentro do vestiário os caras vêm tudo, né? Sabe de tudo o que acontece. Aí se você quebra aqui, você vira motivo de piada lá dentro? Também isso, mas é mais em casa também, que a minha namorada pega um pouquinho no pé para me soltar mais. Mas é um pouquinho, eu estou me soltando e já que sai normalmente. Além de ter soltado mais entrevista, o que mudou do Pituca que chegou aqui no Botafogo e que vai disputar a Série C? Não, igual eu falei, eu peguei mais experiência, mais bagagem. Estou um pouco mais solto agora, tentando mostrar meu futebol e isso está acontecendo, naturalmente. Quando você chegou era o Veiga, né? E o Veiga meio que te adotou, né? Te tratou como um filho, punha para você para jogar. Muitas vezes criticavam, ah, vai jogar com o Pituca do lateral esquerdo, tem o outro. E ele não, confiava em você e colocava você para jogar e você sempre deu conta do recado. Agora está o Márcio. É o mesmo tratamento que ele te dá quando era o Veiga? Você vê que ele é um cara que não passa tanta mão na cabeça. Qual é a diferença dos treinadores na sua opinião? Acho que o Veiga era um pouquinho mais duro, né? O Márcio é um pouquinho mais solto, eu gosto de conversar mais. Mas os dois estão dando liberdade, não só para mim, mas para todos os jogadores. Ainda tem essa possibilidade de você também atuar na esquerda? Porque o Botafogo tem o Mike, tem o Augusto e tem você que quebra esse galho. Você ainda está à disposição? Você se colocou à disposição para o Márcio Caso? Ele não tem nenhuma das duas peças aí da posição? Olha, se ele não tiver nem o Augusto, nem o Mike, estou ali à disposição dele para ajudar o Botafogo, seja de volante, seja de lateral, onde que ele precisar. Márcio Caso